E a consultora legislativa Bete Veloso, nossa colunista aqui no painel eletrônico, já está conosco para falar sobre uma tecnologia que mostra que a inteligência artificial já chegou chegando. Bom dia, Bete. Bom dia, Claudio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara e também quem está nos assistindo pelo YouTube. Então, Claudio, eu vim falar daquilo que gera inquietude, para a gente continuar um pouquinho no ritmo do carnaval, no ritmo da alegria. E me chamaram para falar do chat GPT. E eu não vou aqui, Claudinho, entrar muito no que ele é, porque isso está sendo bem falado. É uma ferramenta que, basicamente, consegue gerar textos originais, absolutamente originais, que ninguém escreveu daquela forma. E isso está sendo considerado bastante revolucionário. E aí eu realmente pensei aqui, como é que eu vou falar de um assunto que todo mundo está tratando com muita profundidade? Por que eu, Bete, vou ter algo a dizer? Então, eu resolvi fazer um comentário um pouco diferente. Eu resolvi perguntar, porque, inclusive, eu acho que essa é a grande mudança, a grande revolução do chat GPT. Será que a gente vai continuar pensando ou ele vai simplesmente, como é a minha pergunta número um, será que o robô vai reorganizar tudo e mudar as nossas vidas? Aí, a grande questão é, por que o Elon Musk, por exemplo, que tem vários vídeos dele na internet, que diz, tomem cuidado com a inteligência artificial, ela é muito perigosa para o humano. E ele se distanciou do projeto, que foi, ele fazia parte inicialmente do projeto da Open AI, que é a inteligência artificial, e o Elon Musk realmente pulou fora dessa proposta. Bete, eu também tenho uma pergunta. Essa plataforma vai ser acessível a todo mundo? Exatamente. Então, vamos aqui para uma pergunta número três. O que o chat vai fazer para trazer a informação para a gente? Porque ele começou com uma plataforma gratuita, que conseguia escrever textos de até 10 páginas, agora está limitado a umas 3.500 palavras, mais ou menos, e como é que a gente vai fazer para que a gente mantenha aquela versão gratuita, que agora ela trava, e pede para você pagar, pagar 20 dólares. Por que que a gente, por exemplo, não consegue ter, será que a pergunta é, a gente já não tinha na internet ferramentas que faziam coisas por nós, Cláudio? Que, por exemplo, nos davam a possibilidade de copiar imagens, de copiar textos, de parafrasear, de usar informações, dados infográficos, como se fossem novos. Hoje, o que o chat GPT faz é uma grande colagem, que pode evoluir, dependendo da forma do uso, para o plágio. O que é o plágio? É exatamente você usar alguma coisa que não é sua, ou não foi feita por você, como se fosse sua. Ou seja, dizer alguma coisa que alguém disse, sem citar. Olha, aquela pessoa fez aquela referência, aquela pessoa criou aquela teoria. E, inclusive, fala, se há controvérsias, eu não sei se isso é exatamente verdade, que o chat GPT é anti-plágio. Ele não consegue fazer uma verificação, você não consegue fazer uma verificação de que aquele texto foi escrito por uma máquina e não por um homem. Será que, por exemplo, o chat, então, sendo essa evolução do plágio, a naturalização do plágio, a massificação do plágio, numa escala interestelar, por que isso é tão importante? Porque a gente está falando aqui de autoria, a gente está falando aqui de autenticidade, de personalidade, e isso é superimportante no mundo da internet. Será que o chat GPT, por outro lado, eu estava ontem com um colega da consultoria, que diz, é o meu sonho, ele é o meu Aspone. O Aspone é aquele assessor especialista que dá respostas mágicas, que clareia, que elucida o pensamento. Ou ele vai simplesmente, Cláudio, substituir a nossa liberdade de expressão, o nosso pensamento, a nossa capacidade de criação. Porque tudo isso a gente sabe que depende de hábito, pensar, falar, formular, isso tudo é rotina, é motivação, é estímulo cerebral, enfim. Será que o chat GPT vai estar livre? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas, né? Dos vieses que a gente vê na internet. O que é isso? Todos os textos que a gente vê têm uma tendência, têm uma parcialidade, têm uma crença, têm um pensamento que tem ali imbuído um preconceito de raça, de cor, de gênero, da sua história, das crenças que agregam ou que excluem, ou que separam, que condenam, que julgam e que, sobretudo, que é o mais importante, influenciam, né? Criam uma cultura, criam padrões, formam um pensamento, uma linha geral de pensamento. A mesma coisa, será que o chat GPT, em termos de academia, eu que estou terminando a academia, fico super assustada, falei, será que as minhas professoras vão achar que eu realmente, esse texto é meu, esse texto não é meu, se ele é autoral, se essa pesquisa é científica, se ela tem originalidade, cientificidade, ou se elas são simplesmente uma releitura que vai fazer aquele aluno preguiçoso passar de ano sem precisar de colinha, sem precisar de ponto, sem precisar trapacear ninguém, simplesmente é a coroação, né, do aluno preguiçoso. Mais uma perguntinha, será que o chat vai destruir o amor, né? Eu estava conversando com o meu tio, né, na pizzaria, ele falou, olha, o meu irmão escreveu uma poesia para a mulher dele, e todo mundo estava achando que aquilo que escreveu foi o chat. Então, poesias verdadeiras, né, músicas verdadeiras, prosas verdadeiras, teorias verdadeiras, filosofias verdadeiras, será que a gente vai entrar na crise, né, na crise absoluta da verdade, não apenas a pós-verdade, que a gente fala tantas vezes uma coisa que ela parece ser verdade, mas a mentira realmente passada pela máquina, né, a máquina que impressiona, mas que novidade. É uma colagem, é tão básica, né? Será que o chat GPT, por exemplo, vai representar a minha ideologia, a ideologia da Rádio Câmara, a ideologia da Câmara dos Deputados, ou tudo que vai ser dito sobre o processo legislativo vai ser a partir, né, do viés da interpretação, por exemplo, da Microsoft, do Bill Gates, dessas grandes plataformas, né, e o chat GPT, por exemplo, um outro colega com quem eu estava conversando, olha, eu esqueci o Google. Então, será o fim do Google? A gente olha ali vários vídeos na internet dizendo, gente, o Google está em crise, o Google lançou o Bart, que foi, assim, um grande tiro no pé, foi um grande vexame. Então, até que ponto a gente realmente vai queimar a etapa da pesquisa, a etapa da leitura, para simplesmente fazer um corte-cola, né, tudo prontinho, sem nenhuma trabalheira, que aparentemente é o que o chat propicia. E essa nova ferramenta, nesse sentido, pode representar, se a gente não tiver um filtro, uma interpretação, né, uma capacidade de fazer um processamento também, pode representar uma nova ferramenta de colonização cultural. Ah, lá vem ela de novo com essa história de colonização. Mas, gente, a gente está no império da indústria do entretenimento, que a gente chama de infoentretenimento. Então, como é que a gente se relaciona com essa nova ferramenta, dentro desse contexto, de muitos poucos filtros realmente pessoais, né, de autocrítica, de uma visão crítica, de se perguntar, será? Agora, Beth, a gente não consegue mais conceber o mundo sem redes sociais, né, quase todo mundo, poucas são as pessoas que conseguem estar livre desse novo universo aí paralelo. Como é que ficam as redes sociais com esse chat GPT? Eu posso te responder com uma pergunta? Eu imaginava isso. Então, eu acho que, eu não sei dizer qual vai ser o impacto exato do chat GPT nas redes sociais. Eu sei que ele otimiza muito o tempo, né, ele ganha, ele dá um ganho de produtividade. Mas, por outro lado, aquele influencer que era super original, porque o chat não tem humor, o chat não tem piada, o chat não tem entrelinhas, ele não tem dupla interpretação, ele não tem capacidade de fazer uma ironia. Então, será que ele vai ser o fim do interesse nesse exibicionismo digital? E quem mergulhar fundo no chat GPT vai simplesmente perder o seu toque de pimenta, aquela cereja do bolo que faz que você realmente seja único no mundo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Voltando de novo para a questão do conhecimento, os artigos científicos, eu tenho que pagar, por exemplo, para ter um acesso a um artigo científico? E o chat, ele me dá, gente, ali na ferramenta do playground, eu agradeço o Sérgio Sena, meu colega, que ontem me mostrou essa maravilha. Ele simplesmente, você cola a referência do artigo e o chat resume aquilo de dar, olha, esse autor quis dizer isso, isso, isso. As principais linhas dele são essas. Os três parágrafos mais importantes desse pensamento, dessa linha de raciocínio, são esses. É absolutamente incrível. Mas aí, eu pergunto, será que a gente vai conseguir democratizar o conhecimento através dessa plataforma que passou a ser paga, portanto, você deixa de pagar para aqueles institutos científicos, mas você passa a pagar para a Microsoft? Então, o chat, na verdade, a gente tem que se perguntar. O problema não é a ferramenta, não é o tanque de guerra, não é a bomba atômica, é como a gente utiliza ela e em que medida ela é uma ferramenta aberta e acessível a todos. Por exemplo, no podcast O Assunto, que eu acho fantástico, uma especialista em tecnologia, a Nina Daora, ela simplesmente se pergunta, apresenta-se o chat como uma solução? Mas, na verdade, o que acontece é que a gente implementa as coisas tão rapidamente e nós somos tão cobaias dessas coisas sem que antes a gente tenha uma resposta de quais são os usos e desusos e qual o impacto que isso vai ter na vida da pessoa. Não tem uma fase de teste ou de laboratório ou pessoas que estejam pensando, monitorando e avaliando qual o impacto que isso vai ter nos direitos humanos, na privacidade e simplesmente no reforço à concentração desse mercado que é tão dominado pelas big techs e a gente é meramente um coadjuvante. Então, gente, é uma questão de a gente perguntar, privacidade? Cadê a privacidade? Porque se os dados são alimentados por tudo que está na internet, e quem alimenta a internet? É a Beth, é o Cláudio, é todo mundo que está me ouvindo e nos assistindo. Todas são perguntas. Agora, o que realmente eu achei muito interessante foi um vídeo que eu assisti na internet em que um internauta se perguntava, chat, olha só, entre eu e você, se você tiver que me destruir ou se eu estiver te destruindo, quem sou eu, quem você vai escolher? E o chat realmente deu uma resposta escrita, bastante ameaçadora, dizendo, olha, você não vai me aniquilar. Então, se alguém aqui tiver que ser aniquilado, não serei eu. Olha que coisa incrível, né? Que volta, Cláudio, para aquelas coisas das películas, né? Do controle, da defesa, da reputação. E aí eu pergunto, né? Todo mundo vai lá e coloca, quem é Beth Veloso? Já fiz isso, não apareceu nada, né? Quem é Elizabeth? Quem fez a Rodas da Paz? E por aí vai. Então, a ameaça do chat GPT é uma ameaça que todos os seus dados estão na internet. Então, se ele decidir, por alguma informação que ele mesmo cria e processa, porque é uma máquina inteligente, que ele vai propagar uma campanha de difamação contra o Cláudio Ferreira, ou seja, eu quero saber como é que você vai se defender, né? Contra uma calúnia, uma difamação, né? Que está, inclusive, que são crimes do Código Penal, se o chat começar a falar mal do Cláudio Ferreira, né? Se ele negar o seu passado, se ele atacar a sua honra, a sua imagem, a sua dignidade, a quem você vai recorrer legalmente na justiça, né? Então, mais aqui algumas questões que eu vou colocar, né? Da língua dos colonizadores, né? Quer dizer, o chat funciona perfeitamente, ele foi alimentado, ele foi criado e idealizado dentro do inglês, que é uma língua de uma sociedade imperialista, que não é a nossa sociedade. Até que ponto a gente vai conseguir criar o nosso próprio chat GPT, se só o desenvolvimento do chat, segundo as informações divulgadas na rede, custou mais de 20 bilhões de dólares? E aí eu pergunto, como é que fica a verdade, a desinformação, que são filtros que vão ser feitos a partir da lógica das plataformas que estão concentradas nos Estados Unidos, né? E como é que eu vou fazer para que eu mesma, que vou ter que filtrar esse chat, né? Cláudio, como é que eu mesma possa saber que aquela informação do chat GPT, ela é equivocada ou ela é imprecisa? Ou seja, eu vou ter que saber mais do que o chat GPT. Então, para que eu preciso do chat, né? Quem controla essa máquina, no final das contas, né? A sociedade, o politicamente correto, né? Os valores éticos e morais da sociedade. E aí, eu passando a bola para você, eu pergunto, de que sociedade que a gente está falando? Pois é, Beth, são muitas, muitas as dúvidas, né? Você tentou fazer essas perguntas para o chat GPT? Exatamente. Eu não tive, na verdade, tempo para fazer tantas perguntas. Por isso, eu estou fazendo as perguntas para o nosso ouvinte, porque a gente quer instigar, a gente quer provocar, igual na marchinha do carnaval, que a gente quer sair do lugar comum, a gente quer sair da zona do conforto, né? E fazer uma espécie de catarse. Então, eu convido o nosso ouvinte, né? O nosso telespectador, para que faça, o nosso espectador, né? Para que faça 50 perguntas, milhões de perguntas. E aí, eu venho realmente para um modo de humildade. Porque, realmente, aquele texto que vem, ele é tão coerente, como fala a Nina da hora, e tão bem escrito, que a gente fica envergonhado de tentar competir ou concorrer, de alguma forma, né? Com o chat GPT, até a hora que ele começar a enfrentar, a aborrecer ou a falar coisas ruins sobre nós, sobre a sua empresa, sobre o mercado, né? Sobre uma instituição, uma entidade, o que for sobre os nossos ídolos. Então, eu gosto muito dessas teorias. Mas a gente realmente precisa pensar que uma máquina está substituindo a gente. Como é que isso vai ficar em termos de emprego? Eu, como consultora, posso escrever um projeto de lei com o chat, né? Então, será que eu vou ser descartada amanhã? Será que eu vou ser demitida? Eu, como jornalista, eu acho que 90% dos jornalistas devem estar morrendo de medo dessa plataforma. Porque é uma plataforma baseada numa cultura capitalista em que não vale aí a autenticidade. Vale, sim, o lucro maximizado e a economia potencializada. Ou seja, quanto menos eu pagar em direitos trabalhistas, porque a máquina substitui o homem, perfeito, melhor para mim, ainda que isso me custe uma grande audiência, porque eu vou falar mais do mesmo, né? Eu não vou ter nenhuma originalidade. Então, eu diria o seguinte, a preocupação, para terminar o comentário, e é absolutamente impressionante, que todo mundo fala de uma maneira um pouco, assim, ilusória, que a gente coloca no meio da comunicação, né? De uma maneira muito até naífe, ou seja, romantizada, inocente, que a tecnologia gera inovação, gera criatividade, gera liberdade de expressão. O Elon Musk entrou no Twitter com essa bandeira de promover a qualquer custo a liberdade de expressão, e não foi bem assim. Só que, quando a gente precisa de uma plataforma que necessita de bilhões para que ela realmente se transforme em uma plataforma disruptiva, eu quero saber qual é a startup, né? Qual é a fintech da UNB, ou de fundo de quintal, ou de garagem, que isso ficou 20 anos atrás, que vai conseguir competir com uma ferramenta norte-americana, né? E imperialista, que, na verdade, é a origem dela. Então, eu pergunto onde é que fica, gente, a democracia digital. No meu entendimento, hoje, nesse momento, o chat GPT é uma ferramenta de um grande aumento de produtividade, mas que não promove a democracia digital. Ou seja, a inteligência artificial ficou muito mais perto, né, Cláudia? Mas a democracia digital ficou muito mais longe, porque ela é a inteligência artificial dos gigantes. E aí, a gente diz, bem-vindo à inteligência artificial. Mas, adeus, soberania digital, né? Até breve, até nunca. E aí, o futuro é que vai dizer. Medo! Medo! Tá aí o recado da Bete Veloso, pra gente ficar atento. E se você tem sugestão de um tema que pode ser tratado por ela aqui no programa, além de uma crítica ou de uma sugestão, tem o WhatsApp da Rádio Câmara, 61-999-78-9080. Você pode usar também o e-mail papodefuturo arroba câmara ponto leg ponto BR. Bete, obrigado por mais uma participação no painel eletrônico e até a próxima coluna. Isso e um ótimo finalzinho de semana pra todo mundo. Muito obrigada, Cláudia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.